Olá, amigos da Central Trader, aqui quem fala com vocês é o Evandro Barros. Hoje eu quero mostrar uma técnica inspirada no livro do grande trader Alexander Elder, chamado Triple Screen. Essa técnica consiste em estar operando três tempos gráficos diferentes para o mesmo ativo, procurando pontos de entrada. Na verdade, é uma variação do que ele fala no livro, lá ele ensina técnicas um pouco diferentes. E aqui é uma técnica que eu tenho adaptada ao meu modo de operar, que tem dado resultados muito bons durante os últimos anos. Então, o primeiro passo que a gente vai ter aqui no Profit Chart é montar três gráficos de tempo diferente. Então, eu vou ali em Inserir Nova Janela, aqui em Nova Janela, tá ok? Vou aqui em Nova Janela, tá? E aqui eu vou arrumar verticalmente. Clico aqui em Arrumar verticalmente. Pronto. Vai colocar uma janela aqui do lado da outra. Clico no gráfico e coloco, então, 15 minutos, tá? Que é o Intraday. Um dos gráficos é o Intraday. Venho aqui no gráfico do meio, coloco Diário, que é o gráfico Intermediário. E no último gráfico, o Semanal. O gráfico Semanal. Então, eu tenho aqui 15 minutos, tá ok? O gráfico de 15 minutos, o diário e o semanal. Então, eu tenho aqui o gráfico de 15 minutos, o gráfico diário e o gráfico semanal para o mesmo ativo. Venho aqui no S e determino o grupo comum para os três, de modo que eu, clicando em um dos gráficos, automaticamente eu já tenho a mudança nos três gráficos. Por exemplo, o AGXP3, eu digito em apenas um deles e aí os três já se modificam. Então, eu coloco os três gráficos aqui no mesmo grupo, através aqui desse agrupar por ativo, que é essa tecla aqui no caso do Topic Charts. Tem muitos Home Brokers também, você pode fazer a mesma coisa, linkar os dois gráficos, os três gráficos aí. Tá ok? Então, eu tenho aqui 15 minutos, diário e semanal. O único problema dessa técnica é que é muito difícil ser operado por pessoas iniciantes, pois a tendência é que se confunda os tempos gráficos e se a pessoa não tem muita prática em operar, vamos ter o problema de se perder em qual tempo gráfico ou no início da operação. Então, é importante que essa técnica seja usada por pessoas que já trabalham há algum tempo com o mercado, que já tenham alguma prática em operar, pelo menos no semanal, que tenham operado algumas vezes, que tenham operado em day trade, que tenham operado como swing trade, que tenham aí certa prática em fazer as suas operações. Então, não é uma técnica para principiantes e sim para quem já tem um certo tempo de mercado. As vantagens é que você consegue antecipar certas operações, ter um lucro maior e também você consegue evitar certas entradas falhas. O que eu digo é que aqui você consegue ter como se fosse um seguro da sua meta, porque a meta dessa técnica é sempre o resultado do position. Sempre a meta é o gráfico semanal. O fim da operação é o gráfico semanal e o porquê é sempre o gráfico semanal, porém nós entramos dentro do tempo aqui, um tempo dentro do outro. É fantástico isso, essa coisa de um tempo dentro de outro tempo, essa viagem que nós podemos fazer no tempo aqui no mercado financeiro. Então, qual é o passo para se estar operando dessa maneira? Eu parto pelo gráfico do diário. Então, eu parto do gráfico diário e o meu objetivo é o semanal. Tá ok? De novo, eu parto do gráfico diário e o meu objetivo é o semanal. Beleza? Então, eu vou aqui. Primeiro eu vou colocar o Anderson aqui falando. Eu vou procurar aqui no comentário dele diário. Eu deixo ele trabalhar para mim um pouquinho. Então, ele faz aí a sua análise. Por exemplo, vamos pegar aqui. Ele está fazendo análise de ALL3 no dia 19 do 7. Foi ontem. Falando que ele vai fazer uma entrada aqui através do George Napoli. Está em ALL3 no diário. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o ativo. ALL3 no diário. Vou colocar aqui o setup que me chamou a atenção. Então, ele tem aqui no diário. Ele tem essa visão aqui. Então, eu vou apagar essas linhas para facilitar a minha conduta. Então, aqui ele vai ter na superação deste candle a sua entrada. Ok? Na superação deste candle a sua entrada. Então, está marcada aqui. 8,90. O gráfico já alterou aqui para o semanal. No semanal, nós vamos ver se esse ativo tem um setup próximo a ser executado no semanal. Ok? Vamos ver se existe um setup a ser executado no semanal. Aqui, no caso, eu vejo aqui o teste da média de 9. E a gente pode até utilizar aqui um setup que foi desenvolvido pelo Stomer. Que é o setup do ponto contínuo. Podemos pegar aqui o ponto contínuo do teste da média de 9. Então, eu marco aqui a máxima desta semana. Sendo que a máxima desta semana me daria a entrada no papel. Então, eu tenho a superação deste candle para a semana que vem. Já que hoje aqui é sexta-feira. Então, para a semana que vem eu teria a superação da máxima desta semana como entrada no papel. Este seria o meu objetivo. Então, no diário eu tenho hoje a superação deste candle para fazer a minha entrada. E na semana que vem a superação deste candle vai gerar a minha entrada. Então, eu tenho a entrada no diário e depois eu tenho a entrada no semanal. Vou aqui no de 15 minutos. E no de 15 minutos eu tenho, por exemplo, aqui o inside bar. Eu tenho um inside bar que é um candle dentro do corpo de outro candle. Eu tenho um inside bar aqui já em um corpo bem menor que o dos últimos candles. O que pode me indicar que pode haver uma movimentação muito interessante para o dia no intraday. Então, eu marco aqui a superação deste candle. Também posso estar utilizando o candle de 60 minutos. Utilizando aqui o gráfico de 60 minutos no intraday. Também tem um inside bar aqui, um candle com um corpo bem menor que os outros candles. O que também pode me indicar aí uma entrada nessa operação do candle da primeira hora em a LL13. Então, minha operação começa aqui. Vou começar a operação como day trader. Começo a minha operação como day trader. Tá ok? Passo a operar aqui como day trader. O meu objetivo é a superação aqui dos R$8,90. Que vai dar aí um start no setup do Joy de Napoli. Por isso a dificuldade de operar a triple screen para iniciantes. Porque você tem que ter uma certa variedade de setups. Uma prática de day trade junto com a prática de swing. E o objetivo de position. Então, eu parto aqui do day trade. Vou fazer um day trade aqui. O meu objetivo é que o ativo passe acima da máxima do dia anterior. Porque eu estou esperando que um setup seja ativado aqui. Que seria o Joy de Napoli. Ativando o setup do Joy de Napoli. Eu permaneço no papel. Até que haja uma superação. Aqui do candle. Na semana que vem. Tá? Então, eu já entrei aqui no Joy de Napoli. Então, eu vou manter o objetivo do Joy de Napoli. Eu vou manter o objetivo do Joy de Napoli no setup. Então, neste momento eu sou swing trade. Isso contraria a maioria das coisas que você ouve aí como dicas. Porque o pessoal sempre fala que você entra pelo motivo e sai pelo mesmo motivo. Nesta técnica você entra por um motivo e sai por outro motivo. Ok? Você tem três motivos aqui para estar operando o papel. Então, eu começo aqui como day trade. Tá? O meu objetivo é que o meu day trade leve ao acionamento deste Joy de Napoli. E que este Joy de Napoli me leve ao acionamento deste setup no semanal. O ideal aqui, com certeza, seria que todos esses... Que a semana... Que esse setup aqui já levasse o acionamento esta semana mesmo. Tá? Mas como eu tenho o objetivo do Joy de Napoli para ser alcançado aqui no swing. Então, eu mantenho pelo diário, já esperando que faça a entrada, então, pelo semanal. No semanal eu projeto o meu candle 100% para cima. Para ser o meu alvo. Então, eu tenho aqui meu alvo em 9,34 e no até 9,62 para fazer aí a minha retirada do papel. No Joy de Napoli eu vou pegar a perna de alta até este fundo. Eu vou ter aí também o meu objetivo no papel. Segundo... Aí você pode pegar a análise do Anderson. Você vai ver ele comentando aí o objetivo da operação. Ok? Pego o topo, pego o fundo. E aí eu tenho o objetivo também da operação, que nesse caso 100% é 9,45. Tá? Aqui eu vou até 161% em 9,62. Tá ok? Isso varia, é claro, do setup que você está utilizando. Então, recapitulando, você tem aqui a entrada como day trade. Ok? Aqui no caso eu tenho o acionamento por um inside bar. Vou acionar aqui na superação deste candle. O meu objetivo é o acionamento do Joy de Napoli aqui. Então, eu não faço a minha saída neste aqui. Tá? Eu não faço a minha saída como day trade. Eu faço a ser swing desde que haja o acionamento do setup. Tá ok? Se não acionou o setup, eu saio como swing trade. Acionou o setup. Então, eu passo a esperar o acionamento do outro setup. Que é o setup do semanal. Aqui, neste caso, o teste da média de 9 no ponto contínuo. Que eu passo, então, a superação do candle da semana. Então, você pode pegar vários ativos, desde que o ativo compreenda, então, as três características que é. Eu tenho um setup no intraday, um setup sendo acionado no diário e um setup sendo acionado aqui no semanal. Tá ok? No semanal, por exemplo, o petro 4, eu tenho um danig no diário. Tá ok? Esse danig sendo acionado, eu também tenho um danig aqui para a semana que vem para ser acionado no semanal em petro 4. E no intraday, eu tenho um sidebar para ser acionado aqui amanhã no candle de 60 minutos. E eu costumo operar a petro no gráfico de 15 minutos, que eu tenho o mesmo tipo de setup também para ser acionado. Tá ok? Então, eu tenho aqui um setup aqui, um setup e outro setup aqui para o semanal. O ideal seja que o setup do diário já acione automaticamente o setup do semanal. O que aconteceu aqui em YouTube 4, acho que no YouTube 4 tem algo assim. Já em YouTube 4, eu não tenho no intraday a entrada. Esse aqui foi o exemplo mais perfeito. Esse exemplo mais perfeito. Eu tive aqui, posso pegar aqui o gráfico de 60 minutos. Eu tenho aqui, então, este candle. Este candle aqui, acionava, fez um app reverso no diário. Este app reverso me daria a entrada na superação, porque deu a entrada nessa superação aqui. Ao mesmo tempo, esta operação faria com que o acionamento deste setup poliquendo fosse acionado no semanal. Então, eu entrei no diário, o diário levou o acionamento do semanal. Antes, você faz a entrada aqui, ver este rompimento, que é a superação aqui deste inside bar, feito, então, no gráfico de 60 minutos de Nato 3. Então, veja que interessante, eu tenho aqui a superação de 60 minutos de Nato 3. Eu tenho a superação aqui nos 60 minutos de Nato 3. Se eu pegar aqui, eu tenho este candle na superação, também na entrada. Vou pegar aqui para fazer a entrada através do rompimento deste candle. Então, aqui como day trade, eu já estaria fazendo as minhas operações, porque eu tenho vários motivos para entrar em Nato 3 como day trade. Esta operação foi carregada porque tinha um setup a ser acionado no diário. Este setup no diário acionou, ao mesmo tempo, o setup no semanal. Então, esta aqui seria a operação perfeita. Aliás, Nato 3 tem rendido as operações muito perfeitas no semanal. Está muito fácil de operar no semanal. Fez um poliquendo seguido de outro poliquendo. Já acionou aqui. Realmente está muito bom. Então, eu tenho aqui no intraday um setup que fez o acionamento de um setup no diário, porque eu já esperava aqui vendo se o setup ia ser acionado. Então, o setup aqui é o 17 do 7 para ser acionado. E aqui eu tenho o 17 do 7, esta figura gráfica. Deixa eu abrir aqui. Também para ser acionado através deste candle aqui. Quando foi rompido aí, deu a alta necessária para acionar este setup aqui do dia 17. E o setup do dia 17 levava também ao rompimento do candle da semana anterior em Natura 3. Então, como que eu faço agora? Sigo o meu objetivo através do semanal. Esqueço todos os outros tempos gráficos. E no semanal, o meu objetivo é em 55 e 71 para Natura. Está ok? Espero que vocês tenham entendido como funciona o triple screen. Objetivo sempre, gráfico semanal. Objetivo sempre, gráfico semanal. Objetivo sempre, gráfico semanal. Entro pelo diário. Através de quem? Vejo as análises do Anderson no diário. Vejo se esse mesmo ativo aciona algo no semanal. Faço uma entrada como day trade. Abraço a todos. Até a próxima. E aí Obrigado.